É gestor AB, sim, novos relatórios, novo layout, tem gente que detestou, tem gente que não está entendendo o que fazer e a gente vai aqui descomplicar e vai sortear um município para analisar, a gente vai mostrar o relatório, mostrar o layout, o que fazer e vai ficar mais fácil para você entender e processar aquilo que, as novas regras e a nova forma do Ministério da Saúde disponibilizar os dados dos relatórios lá do é gestor AB. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Fica comigo, não perde, eu estava esperando para fazer esse vídeo da forma mais didática e útil para você. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tem novidade? Tem. Primeira coisa, o endereço do e-gestor mudou, foi para e-gestor.aps.saude.gov.br E aí, quando mudou o endereço, mudou também a forma de disponibilizar os dados. Não é mais aquele site azulzinho e branco, com aquele layout, com aquela forma de apresentação de dados que a gente já conhece. Quando a página foi atualizada, eu já recebi mensagens dizendo, você viu? O que você está achando? E aí, me explica, porque eu não estou entendendo nada, não sei onde foi parar os meus dados. Então, esse vídeo é feito para você, profissional de saúde, consultor, assessor, profissional da coordenação, gestor, gestora, pesquisador, residente da APS. Há necessidade que, nesse processo de mudanças, a gente tenha sensibilidade, e mais do que sensibilidade, que a gente sempre esteja atualizado, mesmo que esse diálogo, ele nem sempre seja fácil, mas ele é necessário. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma paradinha, aqui na apresentação. A gente vai sair, porque a gente vai navegar nessa planilha aqui. Lembra dessa planilha? Essa planilha é o seguinte, toda vez que você assiste um vídeo meu, e aí coloca lá nos comentários a sugestão de município, eu vou anotando de onde vem a sugestão. Por exemplo, aqui nós já temos, nós já chegamos a 139 sugestões diferentes, porque muitos municípios apareceram de forma repetida. Então, eu anoto o município, eu anoto o estado e de onde vem a sugestão. E aí, para mostrar, eu já coloco essa lista, atualizo ela todos os dias, quando tem sugestão nova, e vou depois organizar, porque aí, quando eu organizo, ou por ordem alfabética de município, ou do estado, ou de onde vem a sugestão, já aparece um número sorteado do município. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui de A a Z, e ele foi para o número 104. Vamos ver qual é o município que foi sorteado, para a gente dar uma olhada lá no ex-gestor, já mostrando os relatórios novos. Tá? 104. Município Russas, no Ceará. E essa sugestão veio do Instagram. Então, você aí que é do município de Russas, esse vídeo é para você. Mas, o que eu estou fazendo aqui, o importante é você aprender e fazer no seu município, ou quais municípios você desejar. Tá bom? Vem comigo. Então, agora eu vou sair aqui da Excel, vou até fechar, o que interessa é o município de Russas, no Ceará. Eu vou salvar, já encerrei. E, a primeira coisa, ó gente, essa daqui é a nova cara. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho a câmera para você me acompanhar. Tá bom? Vou ficar aqui só um pouquinho menor. Bom, já está vendo. Vamos lá. Essa daqui é a nova cara do portal do E-Gestor, a B, que hoje é E-Gestor APS. Ok? Jamerson, onde estão os relatórios que eu preciso monitorar mês a mês? Principalmente, os relatórios de pagamento que eu cruzava lá com o portal FNS. Vem comigo. Eles estão aqui, ó, relatórios da APS, nesse botãozinho, acessar. Inclusive, eu vou aumentar o zoom da página. Tá, aumentei aqui o zoom. Vou clicar em acessar. Lembrando, a parte do acesso restrito está aqui em cima, ó. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em acessar. Aqui, eu já estou na parte dos relatórios. Vou clicar em pagamento APS 2005, competência 2005 para frente. Então, estão bem aqui os relatórios que a gente conhece. Relatórios de pagamento. Então, a gente vai clicar aqui, ó, relatórios 2005, competência 5, 2024. Aqui, você vai ter a possibilidade de pesquisar estado ou município. Aqui, do ladinho, o período. Lembrando, eu vou analisar o município de Russas, no Ceará. Vamos colocar aqui um desafio. Porque, quando eles mudaram o layout, as pessoas já estão reclamando a partir daqui. E aqui, eu vou colocar análise. Sempre série histórica. Então, competência 5 até a competência 8. E depois, ver em tela. Eu também posso fazer o download. O download não mudou. Pouca coisa, na verdade. O que foi criado agora foi uma tela de resumo. Dos tipos de equipe. E que essa ideia de resumo, ele vai ser trabalhada agora. Qual vai ser a ideia para você não estranhar muito? Você vai ver o tema e vai clicar numa setinha para o lado ou para baixo. E, a partir daí, a gente vai gerando detalhamento. Eu espero que você possa entender isso. O que você vai ter que repetir até criar intimidade com esse formato. Então, aqui. Vai clicar em ver em tela. Aqui são as competências. Eu vou aumentar o zoom aqui para facilitar para a gente. Então, o que é que nós temos? Nós temos as competências de pagamento. Quais são as competências de pagamento? Já, meu somente. Está aqui. Mês 5, 6, 7 e 8. E a competência Senes, por que ela veio para cá? Porque nós gestor, apesar de estar lá, as pessoas nunca prestavam atenção. De que o mês de pagamento, ele está se referindo a uma análise da base do Senes de duas competências atrás. Então, quando tem alguma equipe que ela se torna paga de forma parcial ou não paga, é porque a análise do Senes, ela está dois meses para trás. Então, por exemplo, a competência 8, que é a competência de agosto, que inclusive ela já foi paga no dia 8 de outubro, tá? A gente vai dar uma olhadinha no seguinte. No mês de agosto, a base do Senes que está sendo criticada é a competência de junho. Então, duas competências para trás. O valor total que foi pago da atenção primária foi esse. Teve muita gente que parou aí e não entendeu mais nada. Calma, tá bom? Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui do ladinho, aqui na seta, de cada competência. Foi isso que mudou. Aqui você vai ter a ação, porque essa linguagem ação é para se aproximar de uma linguagem de pagamento lá do portal FNS, mas não é a mesma coisa. Tá bom? E também para se aproximar da linguagem do novo financiamento, que é por componente, que são seis componentes. Então, aqui nós temos a equipe de saúde da família, temos os serviços de atenção à saúde bucal, os serviços da equipe emulti, equipes emulti. Daqui abaixo nós temos agente comunitário de saúde, demais programas e serviços, manutenção do pagamento nominal com base no exercício anterior, que nada mais é do que o incentivo financeiro com base em critério populacional, e academia de saúde. Essa linha aqui deveria estar junto com essa, assim como agente comunitário de saúde. Mas, a linguagem do registro não é igual à linguagem do portal FNS, que é uma pena, e que também não é igual à linguagem da portaria que instituiu o novo financiamento. Então, a gente tem que ter a leitura da portaria, a portaria 3493, que institui o novo financiamento. A gente tem que ter a intimidade com a gestor, e a gente tem que ter a intimidade com a FNS, que são três linguagens diferentes. E isso, todas as três, dentro do Ministério da Saúde, isso não facilita nada. Então, vale aí a minha crítica. Aqui, eu vou clicar para a gente entender cada ação, você clica na setinha, e ele vai lhe dar o componente, o subcomponente, porque aqui tem duas linhas, aqui ele vai falar tanto da saúde da família, quanto de equipe de AP, nesta ação aqui. E aqui, nós vamos clicar em ver detalhes. Bom, olha só. Aqui ele vem trazendo a parte de cima do registro, ele vem fazendo uma pequena introduçãozinha. E aqui ele vem trazendo dados, que ficava na parte de cima do registro, e esses dados também tem que ser coerentes com o Gerencia APS. Então, nós temos o mês de competência do Seneis, a parcela de pagamento, o teto, de acordo com a população do município, o extrato, porque essa categoria extrato, ela já é do novo financiamento, que é equivalente à tipologia. Nós temos o total de equipes credenciadas, quantidade de equipes com portarias de homologação e equipes pagas. Então, o que acontece? É possível que esse município tenha essas diferenças. Por quê? Muitas vezes nós temos um pedido do município para 37 equipes, as quantidades de equipes pagas, no máximo, foram 28, as equipes que já foram pagas em portaria 27, então ainda tem portaria ainda para sair. Não teve nenhum recurso de implantação de equipe esse mês, e lembrando, no novo financiamento, as equipes de saúde da família, lá no Porto FNS, começaram a receber três componentes juntos. Componente 1, que é o componente fixo, componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento, componente 3, que é o componente de qualidade. Então, eles estão aqui, componente fixo, componente de vínculo e acompanhamento, que é o componente 2, e o componente 3, aqui o componente de qualidade. Por que o componente de qualidade é igual ao valor do componente 2? O componente 2 é igual ao componente 3. Porque durante o período de transição, que vai de maio de 2024 a maio de 2025, 12 competências, o Ministério da Saúde bloqueou os municípios na categoria bom, tanto no componente 2 quanto no componente 3. E isso acaba gerando valores iguais, porque, matematicamente, o valor bom do componente 2 é igual ao valor bom do componente 3 para a saúde da família e para a equipe de EAP. Aqui está o valor somado. Quando existe esse valor de desconto, esse valor aqui, de R$ 12.386,50, ele é referente a médicos do programa Mais Médicos em coparticipação. E isso não estava explicado em lugar nenhum. Agora vamos ver se ele explica. Tem uma lupinha, né? Ó, desconto de coparticipação do programa Mais Médicos, portaria 752 de 15 de julho de 2023. Aqui, um ponto positivo. Isso aqui não estava escrito em lugar nenhum do e-gestor, e nem no portal FNS. O interessante é que, se a gente pudesse saber a equipe onde ele está, a gente não sabe, não vem marcado. Então, a gente fecha aqui, e depois a gente vai subir. Aqui vem trazendo as equipes de saúde da família, e como o município... Olha só, quantas equipes são? São 28 equipes pagas. Então, o ideal para analisar é você baixar a planilha aqui de detalhamento e verificar se tem alguma equipe que foi paga parcial. Por exemplo, eu vou chegar até aqui, e vou clicar aqui em pagamento. Ó, aqui já tem uma coisinha que não tinha antes. Aqui tinha uma setinha para cima e para baixo. Então, como esse município tem 28 equipes, é interessante você fazer isso aqui, baixar o arquivo de detalhamento. E aqui a gente vai chegar na validação. Vou clicar em habilitar edição. E como é uma quantidade grande de equipes, eu vou direto lá para o final. E aqui eu vou descobrir, no município de Russas, era isso aqui que eu queria ver, se tem alguma equipe que foi paga o proporcional. Acabei de achar uma equipe que foi paga o proporcional. Vamos analisar o desconto. O vale do proporcional é quando acontece alguma não validação. Então, faltou algum profissional. Ou algum profissional médico, ou de enfermagem, ou técnico de enfermagem, ou até mesmo zero acesso. Porque tem que ter pelo menos um em uma equipe. Então, para a gente analisar, eu vou marcar isso aqui de amarelo, município de Russas. E aqui eu vou identificar o seguinte. Ah, está bem aqui a suspensão. O tipo de corte foi de 50%, de desconto. Então, 50% está faltando um profissional de nível superior, ou médico ou enfermeiro. O ex-gestor, ele não mostra, ele não informa, se é um médico ou enfermeiro. Onde é que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar o estabelecimento. Está aqui o Senéis. Cadê o INE? Que legal. Não tem INE. Não acredito. Ah, o INE está aqui, escondidinho. Então, neste Senéis, neste INE, eu vou ter que olhar a competência junho, e vou verificar que faltou um médico ou um enfermeiro. Bom, é isso. Então, a leitura do ex-gestor está aqui, mas requer conhecimento. Então, explicando para vocês que somente o ex-gestor, ele não se explica. Há necessidade de olhar o ex-gestor e depois ir lá no Senéis para a gente verificar qual é o estabelecimento, qual é a equipe, em qual competência que foi gerado esse desconto e por quê. Aqui ele indicou o ponto de crítica, mas ele não criticou se é enfermeiro ou médico. Seria muito legal, né? Se ele pudesse. Mas isso desde a formação anterior do ex-gestor, que ele já não fazia isso. Vamos voltar aqui. Então, a gente já tem essa novidade aqui do médico de qual participação. Vejam que abriu uma outra aba. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar nessa aba aqui, penúltima. O que é que eu quero ver? O que é que tem de novo? Saúde bucal. Saúde bucal, eu vou ter o detalhamento das equipes, 40 horas. Esse município também tem equipe com carga horária diferenciada e tem um ON. Então, quando tem detalhes, é porque tem pagamento. Então, eu tenho 40, 21 equipes, 17 com portaria, 21 pagas, sendo que uma destas 20, uma equipe das 20 é de... que assiste quilombola ou assentado. Então, segundo parabéns, dentre as críticas. Isso aqui não tinha, isso aqui dava pesadelo. Por quê? Equipe que assiste quilombola ou assentado recebe 50% a mais. E isso era um pesadelo para a área de financiamento, porque o Ministério estava pagando esse valor por causa de portaria, portarias que reconhecem essa população, mas esse dado, ele não está alinhado com o Senes. Muitos municípios já esqueceram isso há anos e colocaram lá a clientela integral, 100%, sem especificar. Então, parabéns, ganhou um ponto aqui, um segundo ponto, mas muitas vezes esse valor não está defendido lá no Senes, ele está somente citado em portaria. Então, aqui nós temos, não temos valor de implantação, temos só o costeio, e vamos olhar aqui embaixo. Nós temos todo o detalhamento. E aqui, uma coisa que não é legal, gente. Cadê o dado para esclarecer valor de custeio e valor de desempenho, que agora é componente qualidade? Esse valor de custeio, ele é a soma, está aqui. Só que quando o Ministério da Saúde está pagando a saúde bucal, ele não está pagando somente o custeio. Então, aqui é um ponto negativo. O Ministério da Saúde está pagando tanto o custeio quanto o desempenho de todas as equipes de atenção primária desde maio. Então, está faltando o dado aqui. Cadê o desempenho nesse novo formato? Então, só vai descobrir o desempenho quando você acessar o portal FNS e ali para você poder diminuir do valor que foi pago, esse daqui, você vai encontrar o valor de desempenho. Então, ainda não facilitou a vida de ninguém. Teve uma nova entrega de dados, mas tivemos dois pontos positivos e outros pontos negativos. Vamos olhar a equipe Multi. A equipe Multi, aqui está aparecendo a implantação, por quê? Se refere a equipes novas. Então, vamos olhar aqui na equipe Multi. O que ele vai entregar? Tem valor de custeio e o valor de componente de qualidade já está sendo pago, mas ainda não foi disponibilizado aqui nessa versão. Então, a gente entra aqui em detalhes. Nós temos as equipes, duas equipes credenciadas. Vamos olhar que tipo de equipe. Isso aqui também não tinha, não tinha, não é gestor anterior, que é o tipo de equipe credenciada e a forma de pagamento. Então, duas equipes ampliadas, cada equipe ampliada gera R$ 36 mil. Então, duas equipes ampliadas, R$ 72 mil, obviamente. E quando tem parcela de implantação, a parcela de custeio é dobrada. Então, vai dar R$ 72 mil, R$ 72 mil. Só que esse valor não é o único, porque também foi pago o valor de desempenho e não está aqui. Então, vai gerar uma visão que ela não se alinha com o portal FNS, mais uma vez. Então, o gestor tentou evoluir, tem informações novas, mas ele não está trazendo o dado de desempenho, que é o componente de qualidade. Todas as equipes estão recebendo o componente de qualidade desde maio. Então, outra coisa que também a gente não tinha, é a localização de INE e Seneis. A gente não tinha. E aqui vem a série de colunas de críticas e o valor pago. Ok. Então, a gente estava esperando isso aqui e eles lançaram. Fora isso, nós temos, sem nenhuma novidade, componente de agentes comunitários de saúde. A categoria, isso aqui é só para os agentes diretos, que o Ministério paga 95%. E aqui, deveria ter o tipo de vínculo, porque ele só faz isso para os agentes de vínculo direto. O Ministério da Saúde, desde que assumiu 95% do financiamento, ele não alinha o pagamento dos agentes comunitários de saúde de vínculo indireto. Então, somente pagando 1.550. E para os agentes comunitários de saúde de vínculo direto, paga o piso de dois salários mínimos. Então, aqui não tem nenhuma novidade. Vamos dar uma olhadinha, vínculo direto. Está bem aqui, vínculo direto. Ok, sem novidades. Vamos dar uma olhadinha aqui, demais programas e serviços de saúde. Quando tem, acontece o seguinte, você tem que abrir cada um deles, isso aqui é perda de tempo, não achei legal esse layout, para saber se tem ou se não tem. Então, você vai ter que sair clicando, a menos que você já conheça a estrutura. Mas, para quem está estudando o município, isso não é favorável. Manutenção do pagamento nominal. Detalhe, tem manutenção do pagamento nominal, mas não tem a base da população. Então, isso aqui não é bom. Somente tem o valor pago, mas não tem a população do município. E a academia de saúde, valor de 3 mil, componente só tem de financiamento, não tem componente de desempenho. E aqui ele vai localizar. Vamos ver esse detalhamento. Uma academia de saúde, valor do pagamento, pelo menos, está localizando o Seneis. E aqui as críticas, até o valor pago. Então, voltando aqui, para a nossa apresentação. se você quiser analisar tudo isso em forma de planilha, a visão vai ser por aba, por tipo de equipe, mas a primeira aba vai ser a visão de resumo. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, melhorou? Não. A gente teve pontos novos e pontos negativos. Não ficou mais fácil. Esse é o ponto. Então, nesse momento, principalmente um ano político, não é legal esse tipo de mudança, porque acaba requerendo mais conhecimento, mais habilidade, e mais tempo de leitura e análise. Eu faço isso todos os dias. E algumas pessoas também fazem e estão sentindo dificuldade. Então, não é a última versão. Eu espero que o e-gestor venha a melhorar. Ainda não está bom. E se essa é a tendência do ministério, a gente provavelmente vai ter uma reformulação de layout também no SISAB e nos outros portais. Mas é isso, pessoal. Chegou até aqui. Primeiro, muito obrigado. Eu tenho que agradecer. Segundo, curte, se inscreva aqui no canal, compartilhe e comente. E faça um exercício com o seu município. Me diga o que você achou. Um abraço para quem é do município de Russas. Se você quiser ter o seu município sorteado, coloque aqui a sua sugestão, que vai ser um maior prazer sortear o seu município na próxima. E lembrando, aqueles dados que foram apresentados aqui no e-gestor não são dados finais e não são dados completos. Os dados finais de pagamento estão no portal FNS. Tá bom? Muito obrigado. Me segue também aqui no Instagram, na página Jamerson Underline. A gente se encontra no próximo vídeo aqui e lá também. Um abraço. Até logo.